Eu tô carente desse teu amor, desse teu amor que me deixa ler Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso surrando o peito dela Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo Tô feito um papo desejando a chuva, madrugada fria e esperando o sol Eu tô carente feito um pesadelo, pego um pesadelo, um beijo sem paixão Tô com vontade de plantar um centro, centro, guia do seu coração Sou a metade de um amor que vira, uma voz de forma de canção É sem você Sou casa nossa em casa É sem você A solidão me abraça É sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade Que eu vou me Eu sei você Eu sei você Eu tô carente